Peço licença pra passar E toca essa música pra abrir os caminhos, meu irmão Sai do chão, irmão! Bem pertinho da entrada do gueto O terreiro de Angola e Queto Mãe baiana que comanda o centro Donoixo dançando ao choce no tempo Lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca a joelho Em janeiro, no dia primeiro Desce o dono do terreiro Toque Tanta luna, mãe, banda, coque 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 Toque Sente, tine, é santo, sim, que eu sei Tá, xixi, tá, liga, pinga, tuê Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa e ansando a pureza Vira, conga, traga, traga, cixi Fiaza, manejo da mata, puje Em janeiro, no dia primeiro Desce do chão, galera, vem Coque Tanta luna, mãe, banda, 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 coque Bem pertinho da entrada do gueto O terreiro de Angola e Queto Mãe, maiamba que comanda o centro Nando chum, dançando a choce no tempo Lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca a joelho Em janeiro, no dia primeiro Desce o dono do terreiro Coque Tanda, luna, mai, banda coque Tanda, luna, mai, banda coque Coque Tanda, luna, mai, banda 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 coque Coque, valeu!